Muito bem, estamos de volta com os Donos da Bola. Hoje estamos falando de futebol, vamos falar de basquete, vamos falar de futsal e também continuar o nosso bom papo aqui com o atacante Lelo do Esporte Clube Itaubaté que você pode mandar a sua pergunta para ele pelo nosso Facebook. facebook.com.br osdonos da Bola Vale. Antes de falar de futebol, quero lembrar você que Gabriel Medina venceu ontem o duelo da repescagem contra o americano Kelly Slater e avançou às quartas de final da segunda etapa do Mundial de Surf. Está vendo imagens aí e inclusive acontece em Bebbles Beach, na Austrália. Medina, que é de São Sebastião, vai enfrentar agora o Adriano Souza, o mineirinho de Guarujá e lembrando também que Felipe Toledo de Ubatuba já está classificado para as quartas de final. Boa sorte então aos dois surfistas aqui do nosso vale que estão dando muito orgulho para a gente e levando o nome do nosso Vale do Paraíba das cidades daqui para o mundo afora, não é verdade? Lelo, vamos voltar aqui o nosso papo de futebol. A gente terminou o primeiro bloco falando do W.O. do Cotia, que foram três W.O.s pelo mesmo time e vocês foram beneficiados por um placar de 3x0, conseguiram entrar no G8, inclusive nessa rodada, em função disso. Esse tempo sem jogar, que vocês estavam acostumados a jogar, quarta e domingo ou quarta e sábado, atrapalha o time ou foi bom para vocês poderem colocar a casa em ordem? Para a gente foi bom. Eu acho que se fosse no começo do campeonato, não seria bom porque, que nem no caso do Sertãozinho, que não jogou o primeiro jogo, contra o próprio Cotia, não jogou. Foi causa do entrosamento mesmo. Aí você não tem um parâmetro também, de você começar o campeonato para ver como você está no campeonato. Então, nessa altura do campeonato, para a gente foi bom porque era uma sequência e estava um desgaste maior e para a gente descansar também, até mesmo para trabalhar aquilo que a gente precisava trabalhar. Então, para a gente foi bom. Você tem uma sequência agora, Lelo, de dois jogos em casa, um fora, mas pelo menos em uma viagem longa. Para jogar em São José dos Campos, pertinho, enquanto São José, futebol clube. E desses três jogos, vocês têm trabalhado. O Ito Rock teve semana passada aqui e não quis falar de projeções, de números. A gente sabe que com 30 pontos o time vai entrar. Vocês estão com 25. Quer dizer, ganhando os dois jogos em casa, entra na fase final. Você pensa mais ou menos nisso? Você trabalha ou está pensando só no jogo? A gente pensa sim, a gente trabalha também com isso. Eu acredito que sim, porque na tabela tem muito confronto direto. É, muito. E nenhum time, com exceção o Juventus, que se deu essa disparada, vem mantendo essa regularidade, né? De ganhar dois ou três jogos em seguida. Então, ainda bem que a tabela favoreceu a gente, né? De três jogos, dois em casa. Então, a gente pensa sim, que acredita que ganhando praticamente esses dois jogos, a gente possa já estar dentro do... E fisicamente, até tecnicamente, você sente que o time está subindo no momento que precisa mesmo? Está sim? Sim, sim. Eu vejo isso aí, até mesmo contra o jogo, o jogo contra o Rio Preto, independente mesmo do que a gente perder, eu vejo o time numa crescente, né? Porque o time estava com uma certa dificuldade de poder jogar, né? Até marcavam bem, só que não jogavam tanto, né? E a gente vê essa crescente, até pelas dificuldades que a gente passou também. Ah, o gol do Lelo sem querer. Ele falou que foi sem querer. Ele falou pra... Foi dar o passe, ele... Foi dar o passe pra lá, foi o pior impedir na bola, ele não toca. Pior impedir, eu fui tocar nele, mas acabou. Gol do Lelo, está bom demais. Ô, Lelo, com vocês jogando, voltando de contusão agora, com vontade de jogar, com o time acertando a casa, jogando em casa no Joaquinzão, que já tem uma tranquilidade a mais, aqui no nosso Facebook, e o Andrezinho Silva está pedindo pra gente mandar um beijo pros filhos deles, o Kevin e a Ketlin, então o beijo está dado aqui também, fazendo uma pergunta. Se o Taubaté jogar no contra-ataque, vai ter grande chance de vencer o jogo? Você acha que o time dá pra basear nisso, jogar na base do contra-ataque? Eu acho que não. A gente tem que... Pra gente jogar em casa, a gente tem que impor o nosso ritmo, né? O time está uma crescente, que nem a gente está conversando aqui, então a gente tem que se impor. A gente não pode deixar que, no caso da equipe da Santa Cruzense, venha mandar no jogo, até mesmo estar jogando em casa, né? É, na verdade, esse é o jogo que vocês vão ter que atacar, e a Santa Cruzense, esporadicamente, achar um contra-ataque, né? Porque é o jogo da vida deles. Se perder, já está rebaixado, sabe que precisa ganhar, e o Taubaté não pode desperdiçar essa oportunidade de buscar o jogo. Dá aquele abafo inicial, né? Dá aquele ali pra cima, tentar abrir uma contagem logo, dá aquela tranquilidade, sempre igual vocês fizeram quando voltou pro Nanguente. Vocês fizeram logo um gol, tomaram o empate, logo depois fizeram o segundo... Foi você que ajeitou a bola pro Jordi? Foi, foi. É isso, é arrumado, hein? Olha! Meio gol do Lelo, tá com quatro gols e meio. Quatro gols e meio. Ô Lelo, depois da Santa Cruzense, vem o São José dos Campos Futebol Clube. A gente sabe que o time não tem torcida aqui no Vale do Paraíba. Tem alguns simpatizantes, mas torcida mesmo, o São José Futebol Clube não tem. Mas vocês vão jogar no Martins Pereira, que é a casa, né, no caso do São José Esporte Clube. Campo neutro. Campo neutro, né? Então fica um pouco mais tranquilo. Mas eu queria perguntar em relação à torcida. Você consegue, dentro de campo, ouvir o que alguns torcedores falam ou xingam ou pedem? É, assim, depende, né? Tem horas que você dá aquela parada ali, a falta, você acaba escutando. Mas na hora que a bola tá em jogo, você dificilmente escuta, assim. Acaba deixando pra lá, que às vezes é muito melhor, né? E se for pra xingar, então, pra xingar, aí é surdo. Melhor deixar pra lá. Lelo, muito obrigada pela sua presença aqui. Boa sorte nos próximos jogos. A gente espera realmente que vocês consigam se classificar. E aí, se classificando, você volta aqui pra gente pra falar da próxima fase. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade aí, né? Espero sim, né? Eu queria até fazer uma convocação também. Por favor. A torcida do Taubaté, né? Que venha nos prestigiar na quarta-feira, né? Porque eles também têm nos ajudado. Onde é que a gente tem jogado, eles têm acompanhado. E espero votar sim, né? Espero também que nessa luta nossa aí, na classificação. Tá certo. A gente espera, então, ele aqui depois da classificação. Tá combinado. Ó, daqui a pouquinho a gente vai falar das meninas do São José Basquete, que perderam o primeiro jogo das semifinais. Estão em situação complicada agora. E também do time masculino, que joga hoje nos playoffs das oitavas de final do NBB. A gente volta já. E aí E aí